Fala galera, eu vando do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Que dia? Quase, quase acertou, como sendo o dia mais aleatório, mais canônico É dia de SBS, mas não o nosso, por quê? Tem um tal de Itiro Oda, que eu ouvi falar, conhece ou não? Então, esse maluco aí copiou, olha só, ele copiou o nome SBS aqui do canal, cara de pau E começou a fazer o dele lá, então, esse SBS aqui É o do Itiro Oda, autor de One Piece O que é o SBS? Vamos lá Aqui no Brasil vive como sempre bom saber É um campo de perguntas e respostas, onde as pessoas enviam uma carta Pois é, aquela coisa arcaica, que muitos jovens dinâmicos não conhecem Mas você manda uma cartinha pro Oda lá, e ele responde diversas questões E isso sempre sai em um volume novo, acabou de sair o volume 110 de One Piece Novas perguntas, novas respostas E sempre tem coisas bombásticas que o autor não acaba inserindo Ou acaba nos revelando, tá bom? Então, o SBS é muito bom você ficar antenado Porque tem muita resposta que você acaba não recebendo A linhagem dos Ouro acabou vindo daqui A Kumas no Mi, que os chapéus de palha poderiam ter futuramente Veio daqui, entre tantas outras revelações Como, favorita de vocês Manjuba do Lufo estica Manjuba do Marco regenera Do Josu é de diamante Então, essa é... Vou perguntar qualquer coisa pro autor da série Vai perguntar sobre Manjuba que estica Pois é, então é o SBS, volume 110 Vou ler aqui as melhores perguntas E vamos falar um pouquinho Porque aqui tem revelação boa Tá bom? Então, vamos lá Bora comigo Ó, eu vou começar com uma pergunta aqui Que ela parece apenas ter um tom cômico Mas, pra quem é velho de guerra Ou mesmo pra quem é novo aqui Que vai aprendendo aos pouquinhos Sabe que é uma bici O Oda quando responde coisas assim no SBS Sempre tem um que a mais A pergunta do cara aqui é a seguinte É uma piada, né? Um inseto grande acabou de aparecer aqui Vou enrolá-lo e usá-lo pra esmagá-lo Então, por favor Me dê aqueles papéis manuscritos Que você acabou de escrever Aí o Oda responde o seguinte Isso é ruim Por favor, bata rápido Sério, aquele inseto claramente Foi atingido pelo manuscrito Agora, vamos apagar isso rapidamente E pronto Imusama está aqui Essa parte final aqui De Imusama e as coisas sendo apagadas Eu acho muito curiosa Temos ainda um grande mistério Na série The One Piece Sobre o século perdido Eu achei que estava respondido Quando foi revelado Que o mundo Afundou 200 metros no mar Faz sentido a história Ser apagada dessa forma São 800 anos As pessoas se esquecem Os livros Todos os registros Foram realmente perdidos Nessa grande inundação Que aconteceu 800 anos atrás Mas a gente ainda tem Um xizinho da questão Que o Oda vai ter que responder Os gigantes Os gigantes Eles sabem sobre o século perdido? Por quê? Eles estão a duas gerações Só Um gigante vive em média 400 anos Então a gente está a duas gerações Do século perdido Se o Oda colocar Que os gigantes Não sabem nada Realmente do século perdido Aí a gente descobre Que tem um poder a mais Capaz de apagar as coisas E eu gosto sempre de lembrar Do one shot Do Oda Wanted Uma carta de Deus Para o futuro Tá bom? Não tem nada a ver com One Piece É um curta que o Oda fez Mas que ele traz Sempre esses conceitos Dos curtas Para a série Inclusive o Ryuma Deus da espada Veio desses curtas E foi colocado no canon E nessa série Você tem Deus que tem A caneta que tudo escreve E a borracha Que tudo apaga E tudo que é escrito Com a caneta Só pode ser apagado Por essa borracha É curioso né? Borracha que apaga tudo Caneta que escreve Como se fosse uma antítese Nika E Musama Então se os gigantes Guardem isso aí galera Se os gigantes Não souberem realmente nada Não foi só o Diluvio Que apagou Tem alguma coisa a mais Que é capaz de apagar A nível global A mente das pessoas Tá? Segunda pergunta aqui O fã perguntou o seguinte Para o Oda Sobre Yamato Que comeu a fruta do diabo Por conta da sua fome Como eram a forma De besta E forma híbrida De Yamato Quando era criança E o Oda desenhou aqui Yamato bem bonitinha E calma Calma Que eu quero falar uma coisa Muito séria aqui agora Com vocês Isso aqui Gerou uma discussão Até interessante No grupo De apoiador Se você quiser entrar no grupo É só clicar aqui Seja membro Você pode acessar lá Sobre Yamato estar com Por humor A nuvenzinha Isso daqui representa O despertar da Zoans Eu acho que todos Já concordam com isso É meio que unânime Luffy tem Rob Lute tem Kaku tem Os Gorosei possuem E sabemos que o Gorosei Tinha uma coisa Meio desperta Então Isso aqui representa Na Zoans O despertar Yamato tem Tá bom Nesse ponto agora O Oda desenhou Quando era criança Quer dizer que Yamato É desperta Quando é criança Não 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 quer dizer Tá bom Porque isso aqui É um pedido de fã Isso aqui não responde Em momento algum A linha do tempo De quando Yamato Comeu a fruta Dessa divindade Deu ano Se pudéssemos Mirar Em um ponto Certeiro De quando ela Consumiu essa fruta Seria 4 anos atrás Mais ou menos Por que eu estou Dizendo isso Temos o Hanafuda Lembra do Hanafuda Shichibukai O último que o Oda Revelou inclusive No SBS anterior Que tem nome de jogos Ou seja Se liga Aos piratas das feras Hanafuda Muito possivelmente Tem a fruta do T-Rex Porque o chapéu dele É um fóssil D-Rex Essa fruta não Apareceu ainda E o Oda disse Que esse Hanafuda Ele era um colecionador De zoans Principalmente As ancestrais Então muito possivelmente Ele abasteceu A tripulação do Kaido Dos piratas das feras E deve ter conseguido Essa fruta também De Yamato Quando que o Hanafuda Foi derrotado? 4 anos atrás Quando que o Ace Conheceu Yamato? 4 anos atrás Ali não tínhamos ainda A transformação de Yamato Aparecendo na luta Contra o Ace Então muito possivelmente Yamato consumiu Essa fruta 4 anos atrás Tá bom? Eu estou tentando esclarecer Para vocês aqui A linha do tempo Yamato Não sabemos quando Ela comeu a fruta Foi pelo menos Pelo menos Depois dos seus 8 anos Que foi a morte do Odem Ou seja 20 anos atrás Mas não quer dizer Que esteja desperto A fruta dela Quando criança Beleza? É só um pedido De fã Lembrando disso Não, essa aqui é maravilhosa Vamos lá Capítulo 1103 Luffy estava com tanta fome Que não conseguia se mover Mas no capítulo 1106 Ele ficou cheio Quem foi que deu a comida Para o Luffy? O Oda respondeu Finalmente Olha aqui Capítulo 1103 O Luffy começou a devorar a comida E ele disse ali Tô com fome Quem foi que deu? Quem respondeu? O Sanji O Frank Quem estava presente Perto dele? O Kizaru E o Sentomaru Também estavam por lá Isso aqui é o Oda falando Quem fez isso? Nunca foi exposto Ao que parece Essa ação parece ser feita Na velocidade da luz E nem mesmo Aulian Luce pode ver Nem eu sei dizer Quem fez A velocidade da luz Ou seja Oda confirmou Que foi o Kizaru Que alimentou o Luffy O Kizaru Ele já é um almirante Muito legal Eu sei que ele teve Um conflito interno Muito grande Em Egghead Por tudo que aconteceu Por ter que matar o Vegapunk No momento você amava No momento você odiava Um desenvolvimento muito bom De personagem Um personagem que aparece Tão pouco E que o Oda Ele trouxe tantas Essas nuances Essas camadas De profundidade Para um personagem É um dos meus almirantes favoritos Junto com o Isshu Gosto muito do Isshu Fugitora Mas eu gostei do Kizaru Sabe? Como é que rolou A linha Egghead Esse conflito dele E ele aceitando Que ele era apenas Uma engrenagem Na máquina do governo mundial Muito legal Quando aconteceu Essa cena galera Ficou em aberto Quem alimentou o Luffy Eu Vou ser sincero Para vocês Tá bom? Eu cantei a bola Que foi o Kizaru Por quê? Por quê? Porque quando o Luffy Está comendo Se você olhar no cantinho Pô tem 2023 isso aí Tem uma tigelinha De misolamem E é a comida favorita Do Kizaru Como eu sei Que a comida do Kizaru É misolamem Como? Eu descobri Que a tigela Inclusive Não sei Eu guardo coisa inútil Na cabeça Possivelmente Vendo o SBS Que vocês estão vendo Aqui agora Então eu lembrava Que ele gostava De misolamem Tinha uma tigelinha De misolamem Pô É o Kizaru Beleza? O Oda confirmou Isso aqui estava em aberto ainda Ah não podia ter que falar Que agora Não mas eu já sabia Agora fica fácil Pô Você leu errado Você não tinha entendido Não vem com esse papinho não Não vem Você ficou na dúvida Que eu sei Ninguém tinha certeza De quem alimentou Era apenas teorias Conjecturas Tá bom? Então confirmado Aí eu acertei Eu acertei Não vem não Eu pelo menos acertei Eu sabia do misolamem O dia está fazendo A cura da AIDS Está desenvolvendo O foguete que dá ré O dia está fazendo Um monte de coisa Estão fazendo o que? Guardando na cabeça A comida favorita Do Kizaru Kizaru alimentou o Luffy Almirante da hora Vai mudar de lado No final Anota aí Vai ter uma treta interna Entre ele e o Akainu Acontecendo Aí temos aqui Uma das coisas mais maravilhosas Que o Oden inseriu Nesse SBS E são os personagens Com 40 e 60 anos Em uma realidade Onde tudo deu certo Em uma realidade Onde tudo deu errado E é muito legal Porque ele usou O Luffy Quando deu tudo errado Com seus 60 anos Em Egghead A Bonnie Quando envelheceu ele ali Ele estava na versão dele Já dando dicas Do futuro paralelo Da Bonnie E como funciona Então isso aqui é muito legal Ele já fez De praticamente todos os personagens E fez agora de quem? Do Jinbe Nosso cavaleiro Do mar Mas como o Jinbe Já tem seus 40 Então ele fez o que? Com 60 e 80 anos Em uma versão que deu certo E uma versão que deu errado Em um futuro bom Ele com 60 anos Está ali Não chega Não vá atrás dele Somos todos iguais Olha que mensagem bonita Com 80 anos Está elogiando alguém Você cresceu tanto Aí em um futuro Onde tudo deu errado 60 anos Matarei todos os humanos O cara virou Arlong 80 anos Vou te arrastar Vou te arrastar Até o fundo do mar Já meio velho Gagá Virou o Arlong Com 60 anos E um futuro Que deu tudo errado Está vendo? Comoda É piada Engraçada Mas ele sempre Deixa essa mensaginha O Arlong Está indo para um futuro Que deu errado Para ele O Ode Jones Também acabou escolhendo Esse caminho Ele com 60 anos E o Arlong Agora essa aqui É uma pergunta Que eu sei que Agrega muito para vocês Vocês gostam Desse tipo de informação Um fã Ele contou certas palavras Que o Oda usou No SBS Do volume 4 Até o volume 106 E aí o Oda Oda disse Cocô 13 vezes Isso agrega muito No conhecimento Peitos Peitos grandes Etc 19 vezes Manjuba Para o Youtube Não desmonetizar Manjuba Com todas as variações Possíveis 36 vezes Pronto É isso Aí veio o Oda E falou Sério? Meu irmão Eu não me lembro muito Isso aí não Acho que você está Aumentando Meu SBS Esse aqui é tranquilo Nunca se tem nada Cara de pau ainda No bom sentido Claro O Oda Ele é meio Incorrigível O cara acabou de falar Que ele citou 36 vezes Manjuba A próxima pergunta Ele fala o que? É um cartão postal De uma criança A idade não está escrita Mas ele está falando Que é um cartão postal Um aluno do ensino fundamental Aí O moleque pergunta Um negócio da hora Aqui O Luffy usa o Gomu Gomu no Giant Fica grande Por que a sua roupa Por que a sua roupa E as suas sandálias Ficam gigantescas Não tem essa dúvida O chapéu não estica O Oda já falou Que as roupas Elas assumem as propriedades Da fruta Mas ele poderia replicar Aqui Mas o que ele fala O que ele responde Ele fala Escuta aí Yuma Kun Que é o nome do garoto Se as roupas do Luffy Foram arrancadas Quando ele gigantificar A Manjuba vai aparecer É isso Ele responde isso aí Ele não fala Que tem a propriedade Da borracha Nem nada É isso Estica por que? Porque senão vai ficar peladão Essa É a pergunta Ai que lixo Aí aqui eu queria chegar Realmente na pergunta Que eu considero A mais importante aqui Não responde de tudo Mas elucida muita coisa Que é sobre o draft De recrutamento Dos novos albirantes Ixô e Aramaki E também sobre o passado deles Olha que coisa maravilhosa Será que o Oda respondeu Como fugitora Se cegou É um dos mistérios Eu sempre falo De dois mistérios favoritos meus O homem que está com o Crocos Conversando naquela história De capa junto do Labun E também a esfera Que puxou o Capone Beige Esse aqui é meu terceiro Mistério favorito Por que Ixô se cegou? Ele disse que viu Alguma injustiça E tirou a própria visão Estou lendo agora Não vi ainda a resposta Vamos ver se a gente Surpreende aqui Perguntou o seguinte Por favor Conte-nos as ocupações Anteriores De fugitora E Ryuko e Yu Antes de se tornarem Almirantes da Marinha E o Oda Certo Ele deu uma pensada aqui Porque eu acho que Ele não quer revelar tudo ainda Assim Como eles se tornaram Os responsáveis Pela defesa das nações Afiliadas ao governo mundial Através do sistema World Military Draft Que é o draft mundial Que ocorreu Eles foram escolhidos A dedos Pelos fuzileiros navais Mas Ryuko e Aramaki Vem do South Blue Ele era um policial Do reino Taia E causou um grande incidente Envolvendo uma mulher E foi jogado na prisão Sua reputação de possuir Força extraordinária Chegou ao governo E ele foi convocado Para os fuzileiros navais E imediatamente receberam Uma promoção especial Para almirante E qual que é? Isso aqui não faz Qualquer sentido O cara vai preso E fala Traz aqui Para ser almirante Tem um monte lá em Peudal Mas a questão aqui Deixa eu só explicar Para vocês Aquela tatuagem Que o Ryuko Giyu utiliza Inclusive do seu visual É baseado num ator Super famoso Japonês E ele tem também Uma música A música desse ator É exatamente O que está escrito Na tatuagem Do Ryuko Giyu E a música É sobre um incidente Envolvendo uma mulher Então o Odo Ele está usando aqui Um pouco A história original Do ator Que deu a face Para o Aramaki Para fazer a historinha De fundo Faz qualquer sentido Ele era policial Foi preso Foi parar na cadeia Por que ele me chamou O Dane também? Estava preso lá Ficou preso no maior tempo Forte pra caramba Mas beleza É por isso então Que ele foi recrutado Porque ele era forte Foi preso Porque causou um incidente Com uma mulher Agora fugitora Vamos ver se a gente Tem a revelação aqui Oda fala o seguinte Ixô Sofreu perdas Em um local De jogo Na ilha Twinsnake Localizada no West Blue Olha o West Blue E estava trabalhando lá Como guarda costas Quando o governo mundial Comprou Com uma grande quantia De dinheiro Comprou ele Ixô Era um chefe militar Na defesa do reino Aoi Que existia na Grand Line E o governo mundial Estava ciente do fato Que ele era um grande criminoso De guerra Devido as circunstâncias Do reino Aoi Que não foi desenvolvido Isso aqui ainda na série Ter sido destruído Na guerra Tá Vamos lá Aqui a coisa do Ixô Eu acho muito interessante A começar pelo fato Que o Oda desenhou ele Criança, novo Ele está exatamente Com um kimono Igualzinho O kimono Do Iyuno O Ixô Muito possivelmente Vem daquela leva De pessoas Que escaparam Deu ano 55 anos atrás Tá Ele foi acabar No West Blue Curiosamente É do West Blue Também que veio O Moria Que acabou roubando O corpo do Ryuma O West Blue Ele é misterioso Tem umas coisas God Valley Foi no West Blue Também Mas é estranho Ele usando aqui Uma roupa Igualzinha do Ryuma Será que ele pode ser Um Shimotsuki De linhagem Será que é o tio avô Do Zoro Interessante né galera Então o governo mundial Comprou ele Ele era um grande criminoso De guerra Devido as circunstâncias Do Reino Aoi Esse Reino Aoi Não foi desenvolvido Por isso que o Oda Deu uma pensada Que se respondia ou não Mas de fato O Oda não revelou E quando ele não revela Assim é porque Alguma coisa importante Para acontecer na trama Esse mistério Que é legal né Por que ele tirou Tá envolvido Nesse incidente de guerra Ele presenciou Alguma coisa ali Que fez ele realmente Tirar a sua visão E o grande detalhe É que você vê Que ele estava trabalhando Como um guarda costas No West Blue Não que a origem dele Seja dali mesmo O Oda ele dá Aquela escondidinha Do que acabou acontecendo Mas também é forte A fruta no show Como vemos Ela é quebrada Dress rosa É um arco maravilhoso Porque toda vez Que ele aparece Você fala Vai acontecer alguma coisa Maluca E realmente acontece É meteoro caindo Na hora que ele levanta Na hora que ele levanta Todos os escombros Ali de Dress rosa E fala Pô esse poder É muito cavalar É muito absurdo No filme do Douglas Burnett Ele invoca um baita Num meteoro Também Uma cena belíssima Então é um poder quebrado É uma das minhas frutas Favoritas Ele já era forte Acabou A dele faz até sentido Faz sentido A do Aramaki Pô acabou preso E chama porque ele é forte Não vem com essa ideia Aí não Agora do Ixô Poderoso Tem uma fruta Quebradíssima E já tinha essa coisa Dos crimes de guerra Talvez ele precisava De alguma forma Reparar isso Eu gosto que o Ixô Ele tem Essa justiça cega Podemos chamar assim Talvez seja a melhor justiça Da série Ele queria acabar Com o sistema de Chibucais Ele não concordava Quanto piratas Estão envolvidos Nesse incidente Que fez ele tirar A visão dele Se você for pegar Em retrospecto Todos os personagens Que você vê Eles desenhados pequenininhos Ou eles estão todos Esfolados Com roupas rasgadas Ou a Kainu mesmo A Kainu tá com uma cara brava Ali todo arrebentado Talvez o passado Seja ligado diretamente A piratas Mas indo um pouquinho longe Eu acho que faz mais sentido Estar ligado diretamente Ao próprio governo mundial Por quê? Tem essa guerra aqui Do reino Aoi Onde o Ixô Ele foi Acabou condenado O crime de guerra Não sei o que Só que Quem que alimenta Essas guerras? Quem comprava armas Do Doflamingo E do Kaido? O próprio governo mundial Em um ano Foi revelado pra nós Que essas guerras Aconteciam Porque o governo mundial Comprava as armas De Union Co Olha que absurdo Por isso que tinha Sword lá O Drake tava lá Investigando E distribuía E aonde que eles vão Sempre recrutar? Eles tentaram recrutar Quem? Kaido Na onde? No reino de vodka Ameaçando Tirar Aumentar o tributo celestial E era uma ilha E era uma ilha inteiramente Feita pra guerra Então o governo mundial Ele fica fomentando A guerra Por baixo dos panos Enquanto Por cima Manter essa coisa De não Estamos aqui Pra manter o status quo Acabar com os piratas E tudo mais Uma criação fantástica De world building Do Oda E eu gosto de uma entrevista Muito antiga Que ele fala Quando perguntavam Qual que era o oposto Da justiça Porque tem essa coisa De marinheiro é ruim Pirata é bom Ou vice-versa E aí ele fala Pô Todo o oposto Da justiça É sempre uma outra Forma de justiça Então o mundo Ele tá Nessa maquinação Grande de Quem vencer a guerra Torna-se a justiça Fala icônica Do Doflamengo Espero que o Oda revele Por que Exhou Se cegou Pergunto pra vocês Tem alguma teoria? Tem alguma teoria De por que ele tirou Sua própria visão? Bom, é isso Espero que vocês tenham chegado Até o final aqui E se gostou desse vídeo Deixe um like Tá bom? Eu deixo um like pra vocês também Tô apertando aqui agora Gosto muito de você Meus amigos Obrigado Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau Tchau